E aí rapaziada, mais vídeozão começando aqui no canal da Soul Riders, bora fazer o teste com a Hunter 350 2024 Rapaziada, que experiência legal pilotar esse tipo de moto, eu acho que dado em vista o valor dessa moto, né rapaziada A gente ia acabar fazendo aquela comparação, é uma comparação meio boba, tudo bem Mas eu acho que é legal falar, isso aqui é estilo de Triumph Speed Twin com preço de Honda Titan 160, né rapaziada Não dá pra acreditar, mas sim, a Hunter 350 com esse estilo todo, custa pouco mais de 20 mil reais Cara, que moto divertida, que experiência legal rodar numa moto dessa que entrega um preço justo Um bom acabamento, com motor agradável, é uma moto realmente gostosa de pilotar e que te enche o olho quando tu vê ela parada Galera, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Riders, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação E sem muita demora, bora rodar, bora pro vídeo Tomara que não chova rapaziada, acabei de dar um banho na moto, a moto já tá negociada, já tá vendida Foi recorde de venda isso aqui, foi postar os stories dessa moto, em 15 minutos a moto foi vendida Ela não foi nem anunciada, foi vendida através dos stories, sabia que ia ter procura É uma moto realmente que tem bastante procura, principalmente a gente tem Royal Enfield aqui perto, né Temos aqui na região E fazia tempo que eu não pegava uma moto dessa pra rodar A última que a gente testou foi lá na Royal Enfield de Floripa Mas é diferente, né, fazer o teste ride E agora tu ter ela, né, numa condição mais normal de uso Tu pode andar um pouquinho mais, aí dá pra sentir um pouco mais desse motor E rapaziada, temos uma moto com a mesma mecânica da Meteor 350 Então temos um cilindro, refrigeração, ar e óleo Cerca de 20 cavalos de potência com 2,7 kg a força média de torque A pouco mais de 4.000 RPM Só que aqui a gente tem em torno de 10 kg a menos Que é a Meteor, então é uma moto que desenvolve um pouco mais E ela tem também aspectos um pouco mais street, né Tem uma pedaleira um pouco mais recuada Não é uma pedaleira avançada igual a da Meteor Temos também roda 17 na dianteira e na traseira A Meteor é roda 19 na dianteira Então temos algumas especificações um pouco diferentes, assim, de ambas as motos Essa daqui é realmente uma pegada bem urbana É uma moto extremamente ágil, entre-eixo da moto é curto A gente consegue, parece, se enfiar em qualquer canto Onde o cara vai com uma CG, com uma BIS A gente vai com essa moto aqui, só que vai com muito mais estilo Painel completo, odômetro total, trip A, trip B Acesse aqui através desse botão aqui de informação Não precisa nem tirar a mão aqui do guidão Pra poder manusear as informações do painel Indicador de marcha, nível de combustível A velocidade marca em km por hora e milhas também E temos até uma entrada USB aqui embaixo Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês no outro vídeo Mas tem até uma entrada USB pra carregar o telefone Tem algumas diferenças da versão 650 em acabamento Que a gente filmou lá na Royal A 650 tem o Royal Enfield gravado aqui também nas manoplas Isso aqui é metal, temos manetes com regulagem Essa daqui não é um pouco mais simples, mas ainda assim reflete um bom acabamento Principalmente dado em vista o custo dessa moto É realmente um valor muito atrativo pra uma moto que tu olha e ela não parece custar esse preço Ela desenvolve legal o motor, câmbio de 5 marchas, eu fui passar a sexta, mas ela não tem a sexta Não espera rapaziada, a gente tem que ser justo também né, pra falar Não espera pilotagem esportiva, aquela moto que te empolga na hora de acelerar Não, ela empolga pela beleza, pelo estilo da moto, pelo porte da moto, ela empolga Agora pra acelerar ela é uma moto mais sossegada Ela não vai andar igual uma 300F, igual uma CB300, igual uma Fazer 250, não Ela é uma moto um pouco mais mansa, ela entrega um torque no regime de baixos giros Só que é uma moto que o destaque tá mais relacionado à estética, à beleza E não à performance do motor Ainda que eu acho que dado em vista o custo dela, ela agrada sim em termos de performance Por exemplo, pra ambiente urbano, tá super tranquilo Eu vou fazer uma... entrar na verdade ali na rodovia E voltar por aqui pra vocês terem uma ideia de como é a puxada aqui da moto Então a gente vai entrar pra cá, vou jogar uma segunda Já vou esticar aqui de segunda mesmo O motor emite um ruído bacana, mas eu acho ela muito silenciosa Eu acho que ela podia ser um pouquinho mais barulhenta Parece que ela perde uma ponteirinha esportiva Nem que for só a ponteira Eu acho ela interessante pra fazer curva essa moto aqui Por conta do entre-eixo curto e a roda 17 Então é uma moto agradável assim pra fazer curva A suspensão não é tão macia, tá rapaziada? A gente vai passar aqui ó, numa cabeceira de ponte Ó, e a gente nota que a suspensão é um pouco mais firme, é um pouco mais rígida Não chega a ser aquela suspensão tão macia que tu sente o trabalhar É um pouco mais seca, só que ela tem uma regulagem de pré-carga ali na traseira Ó, viu? Ela é um pouco mais rígida Ó, segunda marcha 70 Batemos aqui a terceira 80 Chegamos quase ali a 90 km por hora de terceira E ela passa, tá rapaziada? Se eu não me engano O top speed é 120 Eu não sei se ela chega a 120 Mas eu acho que o motor tem pra ir mais, tá rapaziada? Só que ela acaba sendo limitada A moto ela tem 600 km, tá rapaziada? Então eu não vou extrair tudo aqui da moto Eu vou fazer uma pilotagem um pouco mais conservadora, digamos assim Porque a moto ela fez só a primeira revisão Ela não fez ainda a segunda revisão Então a gente não pode abusar da moto Cara, a posição do guidão é agradável Eu só senti assim, em relação a Meteor Que essa aqui te joga um pouco mais pra cima do tanque O banco ele é mais estreito aqui, ó Na parte da frente ela te joga um pouquinho pra cima do tanque A Meteor não, parece que fica um pouco mais pra trás Tu não sente tanto o tanque da moto Isso talvez seja uma característica do banco original Eu sei que a Royal ela vende como acessório um outro banco Mas esse original tu sente que ele é um pouquinho mais fino Aqui na dianteira Parece que ele podia avançar um pouquinho até mais pra frente Ou ser um pouquinho mais largo Ela tem alerta, essa moto aqui também Ó, de terceira, ó O legal do motor de um cilindro com torquezinho agradável É que não importa a marcha que tá Tu deu mão, ó A moto empurra Ela tem pouco mais de 180 kg em ordem de marcha Já com todos os fluidos, né Pronto pra uso Ó, segunda vai Não é aquela Ah, meu Deus, que empolgação pra pilotar Ela anda muito Não, não é Ela agrada pelo visual E o visual realmente é da inveja, cara O acabamento e o visual dela É animal Dado em vista aí o preço que a gente se paga, né Falando de porte, rapaziada Ela tem um porte um pouco mais compacto Que é a Meteora A Meteora tem o tanque mais largo Tem a roda 19, né Então essa daqui é um pouco mais compacta Como eu falei É uma pegada bem urbana Bem street, assim Pra galera que quer andar diferenciado mesmo Ó, passar um pouquinho mais forte na lombada, ó Ó, a gente sente a suspensão um pouquinho mais rígida Os engates de marcha são bons São bons Não dá tranco, nada É um engate de marcha bem macio Tanto pra redução Não tem embreagem astil e deslizante, tá Rapaziada, não dispõe Mas, ó Engate preciso Não sente tranco Trabalhar da caixa de marcha dela Realmente é muito bom Muito interessante Esse painel é deslocado Pra esquerda Porque em algumas versões Ele vem com triper Com navegador Eu, sinceramente O triper pra mim É algo irrelevante Nunca usei em nenhum Himalayan Que a gente teve o tal do triper Vejo muita gente também Que tem a moto e não usa o triper Não é um fator assim Que, ah, eu deixei de comprar a moto Por causa do triper Vale a pena pagar mais por causa do triper Eu acredito que não Prefiro pagar menos E não ter ali o sistema Ainda mais que hoje A gente dispõe de De GPS Já tem até o USB Aqui embaixo Pra te ligar um Um GPS Um celular Então eu não acho que o triper Seja algo extremamente necessário Agora a condução dela Né, tu anda rindo Eu falei isso no outro vídeo Parece que tu anda rindo Cara, com a moto É muito legal Essa sensação Ah, passei na água ali Tava com a moto limpinha Passei na água Mas é divertido, cara Muito massa Aqui também Tá com água Queria tirar uma foto Mas não tá fácil Deixar um lugar aqui Pra tirar uma foto boa dela Acho que aqui dá Subir aqui Motorzinho agradável Angulo de exterço bom Olha só o ângulo de exterço Angulo de exterço bem legal Já vem com cavalete central De série Rapaziada Olha só Cavalete central Pedaleira É um pouco mais deslocada Pra trás É interessante até falar A meteora é mais ou menos aqui Então tem uma bela diferença Pra essa pedaleira Da Hunter 350 Temos aqui Regulagem de pré-carga Na traseira Traseira um pouco mais esportiva LED só Na lanterna Parece que a moto vai cair aqui Deixa eu ver se eu consigo Posicionar ela melhor É Agora eu acho que eu consegui posicionar Royal Enfield Bordado no banco Parte aqui do LED Na lanterna Escapamento curto Com visual mais esportivo Diversas opções de cores Tá rapaziada Diversas Se eu não me engano Tem mais 7 Se não tiver 7 Mais 5 tem Faltou um acabamento Pra esse parafuso aqui Poderia ter Rodinha 17 17 lá 17 aqui Freio Bybre Que é a segunda linha da Brembo Disco simples na dianteira Mas temos ABS Nas duas rodas Não temos ainda LED na frente Mas tem um bom acabamento Aqui O símbolo da Royal Enfield Na interna do farol Essa moto tá tão nova Rapaziada Tá com todas as etiquetas Ainda aqui Temos um adesivinho Aqui de proteção Também pra não ficar Raspando os cabos Aqui no chassi da moto É realmente uma moto Diferenciada Eu acho que o visual dela Ia ficar mais bonito ainda Se fosse monoshoque Na traseira E não esse bichoque Mas aí também Elevaria provavelmente Os custos da moto E tudo mais Assim fica Com custo mais baixo A ideia da Royal É trazer esse custo-benefício Ter 350 Preço de moto De cilindrada mais baixa Nisso eles acertaram bastante Tens um bom acabamento Tens uma mecânica agradável Estilo de sobra Sem gastar tanto dinheiro Inclusive Isso aqui é acessório Rapaziada Esse produtor de motor É acessório Produtor de motor Não Produtor de cárter E eles disponibilizam Diversos outros acessórios Tem bolha Tem retrovisor Na ponta do guidão Fica lindo O retrovisor Na ponta do guidão Mas pra aquela galera Que gosta de um corredor Como eu Não é tão indicado Melhor o retrovisor Na posição original Que atrapalha menos Pra pegar um corredor Tem banco Diferente também Cara Tem uma infinidade De coisas aí Pra investir Já como acessórios Originais Isso é muito interessante Tem uma pegada Meio Harley Davidson Só que de baixo custo É Harley que investe Bastante nisso De personalização E aqui Não é diferente É uma moto de custo Bem mais atrativa Que tu consegue Deixar aí A tua cara Dá até trabalho Pra ver qual a cor Que é mais bonita Rapaziada O ronco Que eu falei pra vocês Não sei se vai pegar Direito pelo áudio Poderia Ser um pouco Mais forte É um ronco Bem fraco Bem sossegado Pra quem gosta De moto silenciosa Beleza Agora a gente Que gosta De umas coisas Um pouco mais barulhenta Eu acredito Que eu trocaria Essa ponteira Aí da moto Achei muito interessante A pintura do motor A textura O acabamento Ficou com uma pegada Bem moderna Ficou com um negócio Legal né Diferente da Himalayan Que é mais rústico Sem pintura Aqui não Aqui ele é pintado E com uma aparência Bem chique Digamos assim Com um acabamento Bem interessante Não é aquele preto liso Aquele preto sólido Ele realmente Tem uma textura E isso é muito interessante Ó A escadinha aqui Com a moto De primeira Puxei a segunda Puxei a terceira 80 90 Agora vamos segurar Ela passa de 100 Rapaziada É que aqui A gente também Não tem pista Para acelerar Mais que isso Mas ela vai Semáfora Vamos segurar Cara Agradável Demais Aqui a posição dela Bem legal Ela também tem Um índice de economia De combustível Aqui no painel Que aparece Quando tu não está Acelerando tudo Quando tu extrai tudo Aí ele apaga Semelhante às verses As verses tem isso E aqui ele fica assim Eco Para indicar Que a gente não está Forçando tanta moto Ela não tem Conta giro Mas a gente nota Que o motor Trabalha num regime Bem de baixo giro Tu vê que não é um motor Girador Tu nota que é um motor Que não consome tanto combustível Eu não sei Hoje falar de média Eu nunca marquei Mas pelo trabalhar Do motor E pela Concepção dele Tu vê que é um motor Que trabalha sempre Num regime De giro baixo Sem gastar tanto combustível Tu nota pelo próprio som Do motor Tanto que o torque máximo Da moto A força máxima Chega a pouco mais De 4 mil RPM E se eu não me engano A potência máxima Que é em torno De 20 cavalos É por volta dos 6 mil RPM Então o motor Não deve girar muito Acima de 6 mil RPM É um motor Que gira bem baixo Não é essa característica Desse tipo de motor Da Royal Refrigeração, ar e óleo E tudo mais Eu falei que eu ia dar Uma pesquisada Para ver como é que funcionava Essa refrigeração, ar e óleo Porque essa moto aqui Ela não tem um radiador De óleo igual a Himalaia Ela não tem nada Então eu não sei Como funciona Essa refrigeração, ar e óleo Dela Pelo que eu vejo É só a refrigeração, ar Mas segundo a Royal Tem também A refrigeração, a óleo Então a gente realmente Não sabe Eu até comentei Em outros vídeos E se tiver algum engenheiro Aí Que entenda disso Se quiser jogar nos comentários Para mostrar para a gente Como é que funciona Seria muito bacana Para a gente entender Onde vai o óleo E como é que é O funcionamento do óleo Ó, a quarta marcha Empurra A quinta marcha Empurra Cara, para o ambiente urbano É muito legal Tu anda cheio de estilo Tu anda cheio de estilo Agora a Felipe Leva a Meteora Ou a Hunter Cara, isso seria um belo De um pepino Porque as duas motos São muito legais E as duas motos Tem tocadas parecidas Mas com posição de pilotagem Um pouco diferente Eu acho o seguinte Para o cara Que quer um pouco mais De agilidade No trânsito A Hunter Eu achei uma moto Um pouco mais ágil Parece que ela é mais ágil Ela está mais apta Para o ambiente urbano Agora se o cara Vai de repente Pegar uma rodovia Vai usar a moto Não só para o ambiente urbano Não liga De ficar atrás de um carro Não liga De não dar De passar no corredor E tudo mais Que é uma pilotagem Até um pouco mais relaxada Um banco Um pouco mais confortável Uma posição de pé Mais relaxada De perna A Meteor Seria uma escolha Mais interessante Eu diria que é Hunter Para quem quer agilidade E Meteor Para quem quer Um pouco mais de conforto Eu acho que isso Resume ali As duas motos Mas ambas as motos São excelentes Só não vai comparar Ah não MT-03 Com essa 350 Obviamente Motor de MT-03 G310 E 400 São motores Que tem um rendimento Completamente diferente Desse aqui Completamente Isso aqui não é motor Para ter rendimento De performance É para ter eficiência Baixo consumo Um torque bom E é isso Que é característica Desse tipo de moto Tem que saber O que está comprando Cara Um charme Seria um farolzinho De LED Para essa moto Ó Escapizão direto Velho Na lateral da Ranger Ó Que louco Olha aí É não vai De ouvir Mas que está massa Então assim Tem que saber O que está comprando Rapaziada Eu curto muito O estilo disso aqui Ó A ronqueira dela Ó Vamos lá De primeira Mais uma vez Esticando de primeira Segunda Terceira Noventinha Vamos dar um cem Aqui Cem Joguei a quarta Cem Passou até um pouquinho De cem ali Ela vai O que vai aí na frente Uma Versys É uma Versys É o Alisson É o Alisson Escrito nosso Certeza Com esses laterais ali Esse protetor ali Slider original No coisa É ele Achei até que ele ia Falar comigo Ó Acelerou Aí eu não vou pegar É ele mesmo Bora finalizar O nosso rolê Rapaziada Isso aí Testezão Com a Hunter 350 Espero que esse vídeo Ajude alguém aí A decidir se compra Ou não a moto Acho que ficou um vídeo Bem dinâmico Deu para entender Um pouco da proposta Da moto E é isso aí Rapaziada Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Valeu